Ale, ole E, na, ni, kore, toけてしまったの? Kizukeba, toko, koko, anata, dare na no? Kizukeba, toko, 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 toko. I toしい anata wo Ah, omoidaseya shiない Kizukeba, toko, 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 toko. Dame, kore, te achi ga shibirete, ekakenai. Ah, nata no yoko gao omou yoni, ekakenai. Kizuko, kizuke, aata ni sawれない Kami, koro, shite shimau yo. Não se esqueça de não serão Ah, não se esqueça de você Ah, não se esqueça de você Ah,愛しきあなたよ Ah,最後に歌うよ サヨナラ 僕の愛したどこかの アノコ